Estamos contando os dias que faltam para o Natal! E no Discovery Kids vamos aproveitar uma história especial para cada dia de dezembro! Ela não ficou linda! Até chegar a grande festa! Bom, o que vocês acham de conversarmos as lindas francesas? A partir do dia 1º de dezembro, 25 presentes de baque! Vamos contar juntos os dias que faltam! Aqui é o Discovery Kids! O que vocês acham de conversar com o Natal?